Olá, eu sou o Marcelo Campos e começa agora mais uma entrevista do programa Cidadania da TV Senado. E hoje eu vou falar sobre direitos e deveres relativos à compra e venda de passagens aéreas. Eu recebo agora o senador Anastasia, ele foi o relator da Lei 14.174, que prorrogou as novas regras que estão valendo durante a pandemia para o final de dezembro de 2021. Senador Antônio Anastasia, muito obrigado pela sua presença no programa Cidadania. Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço a oportunidade e cumprimento a todos que nos acompanham no programa Cidadania da TV Senado. E é um prazer estar aqui com vocês para tratar desse assunto que é tão importante no dia a dia das pessoas, que são as passagens e os voos. Sim, e a gente está falando aqui de direitos dos consumidores, mas eu sempre gosto de ressaltar que a gente está falando de direitos e deveres, isso é cidadania. As regras mudaram, foram mudanças que começaram já no primeiro semestre do ano passado, em virtude da pandemia, que mudou a realidade para todo mundo, muitos voos cancelados, houve prejuízos para passageiros, mas também houve prejuízos para as companhias aéreas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância dessa lei, as principais mudanças nas regras de compra e venda de passagens aéreas. Muito obrigado, Marcelo. Veja bem, em primeiro lugar, é importante nós contextualizarmos a situação. Com a pandemia iniciada no ano passado, infelizmente, além da questão mais trágica de todas, que são as mortes acontecidas no Brasil, infelizmente, mais de 500 mil mortes já, e milhões pelo mundo afora, nós tivemos também consequências econômicas e na vida das pessoas. E uma delas foi exatamente, em razão dos lockdowns, do afastamento social, da restrição das atividades econômicas e sociais, uma diminuição brutal dos voos, todas as viagens aéreas que foram reduzidas. Inclusive, no mês de abril do ano passado, de 2020, a rede aérea nacional praticamente deixou de existir. Da mesma forma, os voos internacionais. Muitos países, o Brasil ainda sempre manteve alguns voos, mas alguns países bloquearam completamente as suas fronteiras. Então, houve uma queda abrupta do número de passageiros. Isso repercutiu, de maneira extremamente negativa, na vida econômica das empresas. Aliás, muitas delas, inclusive, grandes gigantes europeias, como a Lufthansa, por exemplo, a British Airways, tiveram de receber injeção expressiva de recursos por parte dos respectivos países, sob pena de ir à bancarrota. Então, é a primeira observação. E, da mesma forma, os passageiros que tinham seus planos, as pessoas planejam com antecedência, viagem de férias em julho do ano passado, viagens a trabalho, e aí ficaram todos nas passagens. Então, houve a ação do Legislativo. Nesse grande esforço que fizemos desde o início da pandemia, aliás, eu sempre cito com muito orgulho, meu caro Marcelo, que o Senado Federal Brasileiro foi o primeiro parlamento do mundo a instituir o sistema de liberação remota, e, portanto, nós não paramos um só dia de trabalhar e oferecer soluções para problemas decorrentes da pandemia e os demais próprios da sociedade brasileira. E, no caso específico das passagens aéreas desses voos, a primeira solução que se deu ainda no ano passado, por iniciativa também do governo, que apresentava corretas medidas provisórias, que eram aperfeiçoadas na Câmara e no Senado, foi com o objetivo de criar um sistema no qual os voos cancelados, eles gerariam para as companhias aéreas a obrigação de ressarcimento em até 12 meses, porque é claro que elas não teriam caixa para devolução imediata, sob pena de uma bancarrota generalizada, e ninguém pretende que o país também fique sem as suas companhias aéreas, e, por outro lado, caso o voo fosse mantido, mas o cidadão receoso de viajar, querendo fazer o seu afastamento e não desejando correr físico nenhum, ele poderia também desistir dessa viagem e, mediante o reembolso do crédito, ficaria com o crédito também para ser utilizado em 12 meses. Então, foi um sistema, digamos, ganha-ganha. As companhias não precisavam devolver imediatamente, passaram a ter um fôlego, e os consumidores também tinham esse crédito para viajar futuramente. Mas ninguém imaginava, Marcelo, que a pandemia fosse, infelizmente, se desdobrar para 2021, e foi o que aconteceu. A lei era prevista para vigorar no ano de 2020, mas 2021 chegou e a pandemia não arrefeceu. Ao contrário, a segunda onda, como se diz, veio mais virulenta ainda neste ano de 2021. Então, o governo corretamente encaminhou ao Congresso uma medida provisória, prorrogando o prazo para 31 de dezembro deste ano de 2021, com os mesmos princípios. Tem algumas pequenas alterações, mas o princípio, a ideia nuclear é exatamente a mesma. Ou seja, se a companhia cancela o voo, ela é obrigada a devolver o valor corrigido, mas em 12 meses. Se o cidadão desiste da viagem, ele passa a ter um crédito naquela forma de pagamento, pagou milha, dinheiro, outra forma, também pelo prazo de 12 meses. Ou se ele quiser remarcar, aquele voo ele vai parar o recebimento, se é desistido, pode receber de volta o recurso, mas com a penalidade contratual prevista. Então, acabou que nós postergamos. E foi colocada uma inovação nesse dispositivo, que em razão da experiência do ano passado, percebeu-se que a forma de reembolso pelos cartões de crédito estava demorando muito. Os cartões estavam atrasando esse procedimento. Então, colocou-se um dispositivo, a meu juízo, muito positivo, no sentido de permitir que essa dúvida, esse procedimento, fosse resolvido diretamente entre a empresa aérea e o consumidor, sem necessidade de participação eventual do cartão de crédito. Então, nós ainda aperfeiçoamos o que havia em relação a 2020. Então, em grosso modo, isso que aconteceu e que estará vigente até o final deste ano, e Deus queira, claro, todos nós esperamos que já em 2022 não tenhamos mais pandemia e todos possamos viajar para as atividades econômicas, sociais e de vazio. A ação do Poder Legislativo foi bastante rápida. Eu me lembro, o senhor citou a primeira sessão remota do Senado, que foi a primeira sessão remota do mundo, eu me lembro que eu fiz questão de assistir essa sessão e para nós que trabalhamos na instituição, foi um orgulho muito grande ver essa realização em um tempo tão rápido, uma reação dentro do tempo necessário para que o trabalho legislativo não parasse. Voltando à questão dos direitos, essas pequenas mudanças, um aspecto importante foi essa dilatação de prazo para reembolso. E como ninguém esperava, todo mundo esperava que a pandemia acabasse mais cedo e houve esse recrudescimento da pandemia no começo do ano, juntamente, no final, justamente com esse fato, no final do ano passado, começo desse ano, houve um aumento também no número de reclamações, especialmente no que diz respeito ao reembolso. Uma coisa é quando a companhia cancela o voo. Agora, quando o passageiro, por algum motivo, pode ser em virtude da pandemia ou não, dentro dessa situação excepcional que vivemos, ele cancela o voo, ele pede o reembolso, ele paga uma multa por isso, senador? Existe multa para reembolso? E aí eu completo a pergunta, existe um limite para essa multa? Como é que o consumidor pode se informar sobre isso? Muito bem, na verdade, então, nessa hipótese, o voo existe, o voo está mantido e ele, voluntariamente, ele, passageiro, não quer voar mais. Então, nesse caso, ele tem duas opções. Ele pede o reembolso e o reembolso virá na forma contratual que prevê a multa. Então, é o contrato prevê a multa. Então, aí não é o que discutir, porque ele aderiu a esse contrato, então é um contrato que prevê em razão de cada tarifa. Algumas tarifas, inclusive, não são reembolsáveis. A pessoa que compra, já compra sabendo disso, porque ninguém compra sem saber, né? A pessoa é obrigada, quando compra, vê as condições dessa aquisição. E a segunda hipótese, que é a mais utilizada, essa não há nenhuma penalidade, você fica com o crédito em recurso para usar em outra passagem, que pode ser assim ou até para terceiros. Você fica com aquele valor para utilizar posteriormente. Para a companhia aérea, é melhor essa segunda opção, porque nesse momento de dificuldade, baixo faturamento, a companhia não quer abrir mão de recurso, porque ela está apertada. Os prejuízos são imensos, são de bilhões e bilhões de reais. Então, criou-se essa forma do crédito. Claro, se a pessoa não puder esperar, ela tiver necessitada daquele recurso que pagou a passagem, ela pode pedir o ressarcimento, o reembolso. Mas, contratualmente, pode ser que certamente terá uma penalidade, uma diminuição, uma multa nesse reembolso. Uma outra coisa que algumas pessoas não sabem, às vezes por não ter a informação, ou às vezes por não observar isso no momento da compra da passagem, é que existe um valor por bilhete da passagem e um valor referente à tarifa de embarque. A tarifa de embarque, nesses casos, ela deve ser restituída integralmente ou também está sujeito a algum tipo de penalidade? É, a questão da tarifa, que é, na verdade, como se fosse uma taxa pública. A lei, aliás, foi específica na modificação. Me permita que venha o dispositivo, que diz o seguinte, atraso de interrupção, contragmação e aquisição. Nesse caso do parcelamento de volta, nós temos, de fato, a possibilidade que haja também o ressarcimento e esse ressarcimento, ele não tem multa, porque nesse caso você não utilizou o recurso. Então, no caso desse, você recebe de volta no prazo devido, mas sem haver a multa, porque, de fato, nós não temos ali um recurso que é da companhia aérea, ela é tão somente a intermediária desse valor. Agora, se o cancelamento parte da companhia aérea, aí, nesse caso, o reembolso deve ser integral, Senado? O reembolso, não, sim. Aí, é claro, se parte da companhia aérea, o reembolso tem que ser integral. Mas ele tem que ser integral no prazo de 12 meses da data do voo. Ele não é imediato. Então, da companhia, o foro de 12 meses. No caso da taxa, o que nós modificamos agora foi que, anteriormente, havia uma determinação de sete dias do reembolso da taxa. E isso aqui não tem mais. O reembolso virá junto com os 12 meses relativos ao pagamento da tarifa de embarque, da tarifa da própria passagem aérea. E no caso em que a companhia aérea, ela não cancela o voo, mas ela faz uma alteração de horário. Se for uma alteração pequena de horário, ele continua valendo as mesmas regras de antes? Por exemplo, o voo foi alterado e vai sair daqui a uma hora ou 30 minutos. Nesses casos, o passageiro sendo avisado, ele tem esse direito de reembolso? Há alguma regra excepcional para casos como esses? No caso de alteração da passagem, por conta da companhia de horário, ela é obrigada, independente da pandemia, ela é obrigada a dar alternativa ao passageiro. O passageiro poderá desistir da viagem, que ele só precisava ir naquele momento e receber integralmente o valor. Aí não há penalidade, que a culpa é da companhia aérea, ou a companhia aérea oferece para remarcar o voo em horário que ela apresenta alguma sugestão, também sem ônus, para o passageiro. E nesse caso, não houve iniciativa da desistência por parte do passageiro. Foi um ato decorrente da vontade ou das alterações de rota da companhia aérea. Mas o passageiro não é obrigado a aceitar esse novo horário? Ou existe algum limite de tempo para que isso aconteça? Não, não existe. Porque ele pode ter necessidade daquela hora exata. Ele comprou... É claro que uma alteração, vamos supor, de 5 minutos, isso aí é um bom senso, não me prevalece. Mas isso normalmente não é nem alteração, mas quando ela passa de uma hora ou duas horas, a partir daí, evidentemente, o passageiro passa a ter o direito de fazer a sua escolha. No caso em que o passageiro optar pelo crédito, é que vale lembrar que o crédito para o passageiro também acaba sendo a opção mais vantajosa, porque ele não vai ter que pagar nenhuma penalidade contratual. Aquela questão que o senhor já esclareceu aqui no começo da entrevista. Mas optando pelo crédito, ele tem um prazo de 18 meses, a contada da data do voo, para utilização do crédito, podendo ser até transferido para terceiros, como o senhor também já colocou aqui para a gente. Agora, se houver diferença de preço na tarifa, no momento em que ele for adquirir um novo bilhete de passagem, ele é obrigado a pagar essa diferença ou o crédito vale para aquele que as pessoas chamam de a perna, o trecho viajado? Não, o crédito é em dinheiro, o crédito é em dinheiro ou em ilha. Então, vamos supor que ele comprou por mil reais, ia ter o crédito de mil reais. Se a nova passagem custa dois mil reais, ele tem que pagar mais mil, mas ela pode precisar de 500. Então, ele só utiliza 500 e ainda fica com 500 de crédito. Ele não tem direito ao trecho, ou seja, o valor monetário daquele remorso, do crédito, no final de semana. Senador, o senhor foi relator nesse projeto de lei. Na verdade, essa lei vem de uma medida provisória, é um caminho um pouco diferente daquelas que nascem diretamente no Congresso Nacional. Queria que o senhor falasse rapidamente para as pessoas entenderem qual é o papel do relator na feitura de uma lei. Bem, na realidade, a função do relator é instruir o processo, ou seja, receber as emendas, fazer audiências públicas com o caso, ouvir a sociedade, os segmentos interessados, ter a sua colaboração intelectual própria e apresentar um relatório aos seus colegas, aos pais, para que nesse relatório seja feita a votação. Então, ele recebe, acolhe emendas ou nega emendas, apresenta eventualmente um substitutivo, então ele é como se fosse um maestro daquele projeto de lei. Ele faz toda a regência, mas a decisão não é do relator, a decisão é do plenário, do colegiado. Mas é claro que o papel do relator é muito importante, porque é ele que dá o tom técnico, o tom do conteúdo e o seu relatório a uma grande tendência de sua maioria esmagadora ser acolhido. No caso da medida provisória, há uma diferença. Por quê? A medida provisória vem com prazo e ela começa na Câmara. Antigamente, antes da pandemia, havia uma comissão mista com o povo de deputados e anagotes. Essa comissão desapareceu nesse momento. Então, ela é instruída na Câmara e depois vem ao Senado de maneira autônoma. Então, os prazos são menores. E como nós somos a Casa Revisora, as alterações terão de voltar eventualmente à Câmara. Então, a medida provisória acaba tendo uma tramitação mais enxuta, mais rápida, digamos assim. Enquanto os projetos de leis ordinários, aqueles são comuns, de iniciativa de senadores ou de deputados, esses têm sempre um prazo maior e permitem uma ação também, digamos assim, mais elástica, mais dilatada dos relatores na indicação das suas propostas e no acolhimento ou não de emendas dos demais senadores. Isso é bom que o senhor esteja explicando isso, porque as pessoas que estão assistindo a entrevista, às vezes, elas não sabem exatamente como funciona, como é que funciona todo esse processo legislativo. E aí, entender o quanto a medida provisória, num caso como esse, de uma lei que tem uma urgência de tramitação, ela tem a sua adequação para um caso como esse, que a gente está tratando de uma medida excepcional por uma situação completamente imprevista, como foi a pandemia. Mas eu tenho mais uma pergunta que muita gente faz também em relação ainda ao nosso tema aqui, que é a compra de passagens aéreas. Nesses casos de remarcação, a pessoa precisa remarcar uma viagem ou vai optar pelo crédito, enfim, por qualquer motivo, houve um cancelamento do voo de parte do passageiro, mas ele não comprou direto da companhia aérea. No caso em que compra de agência de viagem ou então desses sites que fazem a venda de passagens aéreas, a negociação para um eventual cancelamento deve ser feita com a companhia aérea ou, nesse caso, ele deve procurar o agente que intermediou a compra da passagem? Independente de quem tiver o nome da aquisição. Se o contrato for feito pela agência, a agência é que é responsável. Então, muitas vezes, as pessoas compram pela agência, a agência é que faz a aquisição e a pessoa paga a agência, ainda que o bilhete seja em nome do passageiro. Então, nesse caso, é inafastável que a relação se dê entre a agência e a companhia. Mas se a agência, muitas vezes, ou até pelo site, é uma média intermediária muito simples, aí se o pagamento já foi feito diretamente do passageiro para a companhia, prevalece o entendimento direto. É importante saber o seguinte, quem pagou a companhia? Essa é a indagação a ser feita. Se é o passageiro, é um procedimento, se é a agência de viagem, é outro procedimento. Mas é claro que o crédito, em qualquer hipótese, estará garantido a favor do passageiro, ainda que sobre, digamos assim, uma gestão, uma administração, ou uma interferência da agência, de turismo da agência aérea, que hoje até diminuíram muito o seu escopo de ação, que as pessoas compram quase tudo diretamente nos sites da própria companhia. Agora, em relação ao prazo que o consumidor tem para comunicar o cancelamento, para comunicar a desistência, especialmente aí falando do problema do no-show. Às vezes a pessoa vai, na incerteza se vai viajar ou não, perde aquele prazo. Passou o prazo do voo, teve o no-show, ela tem o direito ainda? Qual seria esse limite? Até que momento a pessoa pode comunicar à companhia que não vai mais viajar e quando ela pode perder esse direito? O no-show significa uma penalidade. Se ela não se comparece na hora certa e se o voo foi colocado à disposição, quer dizer, aí não tem nenhuma aplicabilidade nessa norma que nós estamos referindo. Isso é uma situação que acontece tanto nesse momento, quanto no tempo anterior. Nós não estamos tratando aqui de questões próprias, então, nesse caso da pandemia, mas é porque a pessoa não comparece. Ela, claro, ela não vai tomar o prejuízo da passagem, mas ela pagará uma penalidade. Em alguns casos, a passagem, como eu disse, em muitas hipóteses, é uma passagem não reembolsável, ela perde tudo. Porque se a passagem não reembolsável, ela deu no-show, ela desistiu de viajar e ela perderá. Se ela também tem milhas que já estão vencidas, ela emitiu lá atrás, tem a milha, faz a viagem, chegou no dia, não viaja, ela perde aquela milha, porque as milhas já estão vencidas, não podem ser novamente emitidas. Então, o no-show, aliás, recomendação aqui aos nossos telespectadores, é uma coisa muito ruim, porque quebra o princípio de planejamento das empresas. Da mesma forma que o overhooking, que é a venda exagerada de passagem por parte da companhia, é até criminoso, quer dizer, um ato ilícito muito grave, a regularidade, que vende mais do que cabe no avião, o no-show também prejudica muito. E por isso a penalidade, que é devida, porque a pessoa, ainda que tenha um fato imprevisto, ela será penalizada por isso. É, aí nós voltamos ao que foi falado aqui no começo da entrevista, a importância de que a gente está falando aqui de direitos e de deveres. Então, são direitos e deveres dos consumidores, direitos e deveres também das companhias aéreas. Agora, eu queria que a nossa produção colocasse aqui embaixo o site do consumidor.gov.br, é um site à disposição das pessoas, é um site público, todas as companhias aéreas brasileiras, elas estão fazendo parte desse site, a ANAC está permanentemente monitorando, então, caso tenha alguma reclamação, alguma dificuldade em falar com a companhia aérea, acesse o consumidor.gov.br, coloque ali a sua reclamação, porque isso conta como uma forma de mostrar que houve a sua manifestação, que você não perdeu, não deu esse no-show, e que você está buscando solucionar um problema eventual por algum cancelamento ou por algum problema que tem em relação às passagens. Senador, o tempo da nossa entrevista está chegando ao fim, eu quero deixar esses últimos minutos para que o senhor dê aqui as suas últimas recomendações para os consumidores e consumidoras que estão comprando passagens aéreas, que podem ter problemas com necessidade de cancelamento, para que as pessoas evitem problemas, evitem judicializações na compra e venda das suas passagens. Bem, Marcelo, o ideal sempre é termos planejamento, planejamento é que ajuda a evitar problemas, eu concordo e aqui isso, que a pandemia, ela inverteu, subverteu e diminuiu a força do planejamento, por motivos que são alheios às vontades dos passageiros e também das companhias aéreas. Muita vez que você compra um bilhete, você já está impedido de entrar naquele país em razão de restrições sanitárias naquele país. Então, o bom senso deve prevalecer, mas na medida do possível, o que eu podia aqui nem recomendar, porque evidentemente não é minha área, seria aqui um conselho muito mais de um cidadão para outro, é dizer que quanto mais planejada a viagem for, quer a trabalho, quer a lazer, melhor será. Mas que em termos de pandemia, infelizmente, um imprevisto de fato pode acontecer. Deus queira que ela pare, que ela se acrisse o mais breve possível. Eu agradeço a oportunidade e cumprimento a todos os telespectadores da TV Senado desse programa Cidadania. Muito obrigado. Senador, eu que agradeço mais uma vez, agradeço em nome de toda a equipe e em nome da TV Senado pela sua presença e pelos esclarecimentos em nossa entrevista. E eu agradeço também a você que nos assistiu até aqui. Acompanhe toda a programação da TV Senado pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se e ative as notificações. Obrigado pela sua presença e até o próximo Cidadania. E até o próximo Cidadania.